Vim trazer o seu presente de aniversário. Um gato! Não, 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 isso não é gato, não, é um massacote. Mascote. O que eu disse? Massacote. E como é que é? Mascote. O que eu disse? Massacote. Como é que é? Mascote. O que eu disse? Ai, cole-se, 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 você me deixa louco! Socorro! Ninguém tem paciência comigo.